Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Como vocês sabem, já faz alguns meses que o superstar da WWE, Neville, não aparece mais nos rings. E novamente voltam a surgir rumores de que Neville está negociando seu retorno. Vale lembrar que desde setembro do ano passado, Neville vem tentando sair da WWE, mas a empresa não o libera. E como ele ainda tem contrato com a WWE, poderemos vê-lo em ação novamente a partir de abril. Vale lembrar que no ano passado, Neville foi responsável por dominar praticamente toda a divisão Cruzeway. E falando em retornos, quem também deverá voltar em breve é o gigante Big Show. Pra quem não se lembra, Big Show está afastado por conta de uma lesão que sofreu em um combate com Braun Strowman em setembro do ano passado. E agora em uma recente entrevista, o gigante afirmou que deverá voltar para lutar na WrestleMania 34. Ele ainda aproveitou para comentar sobre a chegada de Ronda Rousey na WWE, afirmando que ela será muito esmagadora e está muito ansioso para ver o que ela sabe fazer no ringue. E falando em Ronda, agora surgiram mais detalhes de como está sendo sua preparação na WWE. Foi informado que antes da sua estreia no Royal Rumble, ela já estava treinando escondido no Performance Center da empresa. Ainda foi relatado que ela possui cerca de seis treinadores, entre ele e até mesmo a sua amiga Shayna Basler. Ronda deverá fazer seu primeiro combate na WWE na próxima WrestleMania contra Stephanie McMahon. E falando em WrestleMania, como vocês sabem, o evento principal terá o título Universal em jogo, é um combate de Brock Lesnar contra Roman Reigns. Só que como foi noticiado anteriormente, Roman Reigns vem sendo acusado por um traficante de ter comprado drogas dele. E embora não tenha surgido tantas provas concretas, a repercussão ainda é alta e esse combate poderá ser cancelado caso novas provas surjam. E com isso a empresa já tem Braun Strowman como plano B caso o Roman Reigns tiver que levar uma suspensão. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!